Máxima na TV começando para vocês. Eu sou a Gisele Schermer e eu estou aqui nos estúdios da TV Todo Dia. Gente, como foram as confraternizações, hein? Fim de ano é sempre muito gostoso, né? Reunir os amigos, dar aquelas altas risadas e pouquinho também é bom, né? Pessoal, as meninas, minhas amigas, fizeram uma confraternização aí de pessoas que não se viam há quase dois anos. E aí vocês vão confirmar. Vem comigo dar uma olhadinha como foi essa nossa confraternização. E aí 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 As amigas Tita Grilo, Adriana Sávio e eu, eu mesmo, Gisele Schermer resolveram comemorar o ano que está chegando ao fim, reunindo amigas para muitas risadas. Boas conversas. Boas conversas e, é claro, muitas fotinhos. O encontro aconteceu no restaurante Dal Jardino com cerca de 40 amigas. As convidadas foram recepcionadas ao som de violino ao vivo com o Cleiton Prado. Um encanto, né? Elegantérrimas tiveram sim a oportunidade de levar os maridos ou namorados. Mas, como a noite era das patroas, poucos apareceram. Para o menu, rodízio de pizza, festival de risotos e muitos mimos nos sorteios. Diversão garantida. Bom demais rever os amigos, hein? Pessoal, muitos brindes aí nesse novo ano que está chegando para todos nós, né? E a gente fica super feliz em ter você aí do outro lado. Eu, Gisele Schermann, todo pessoal de TV Todo Dia, Jornal Todo Dia, agradecemos você pela audiência do ano todo. E desejamos aí um ótimo, um excelente 2023. Até o nosso próximo Máximo na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.